Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Mega Man Battle Network 2 E hoje galera, eu espero que a gente consiga terminar este jogo Estamos bem perto, já fiz alguns test runs e tudo mais E eu também fiz um farm e peguei alguns chips novos Eu fiz duas coisas na verdade, eu farmei uns chips novos e eu também fiz uma outra coisa Eu desci nos andares inferiores pra ver se era possível Pra ver o que tinha nos andares de baixo, realmente tem alguns servidores Aqueles servidores nos permitem acessar áreas que ficaram bloqueadas depois que a gente corrigiu as anomalias da rede Se a gente deixou algum item pra trás, a gente pode ir nos outros andares pra tentar pegar os itens E os chips que eu farmei, me falaram pra farmar os Time Bomb 2 Eu não lembro qual era o código, acho que o código era G ou B, eu não lembro certinho Eu sei que me pediram pra farmar os Time Bomb, pois bem, o Web Games que falou Mas eu decidi fazer um pouco diferente e farmar um outro chip Que eu fiquei curioso desde o Battle Network 1 Mas que infelizmente não estava disponível pra... Não estava disponível não, era muito difícil de conseguir no código certo Que era o combo Liu Bomb, Cross Bomb e Big Bomb E eu farmei dessa vez e agora a gente tem acesso ao que era um combo muito poderoso no primeiro jogo E nesse jogo ele continua devastador, que é a Ultra Bomb Vamos ver se consigo mostrar pra vocês durante esse pequeno boss rush Eu já fiz uns test runs, cara É muito bom, cara A batalha final é muito boa, vocês vão ver Enfim Você achou o programa de controle do nível de radiação É Nightman, Magnetman e Freezeman Ah, esses caras não Rotina tripla de batalha, iniciar Eu adoro essa fala Enfim Veja que o Nightman está com essa armadura Se eu tivesse com a outra bomba Eu poderia literalmente ignorar isso e causar 400 de dano direto na face dele Mas como eu não estou, vamos por partes Vamos fazer igual o Jack Stripador Tá, não veio bosta nenhuma de útil Dá outro edge Whatever Se eu não me engano, dá pra gente recuperar a HP nessa luta depois Oh, cacete, vai Ah, cacete Ó, vamos lá Ultra Bomb Eu acho que... Caralho, não veio Veio Gator, mas não veio a Ultra Bomb Esse jogo é muito engraçado, hein É engraçadão, engraçada Engraçadalho Engraçado pra caralho Toma Moleza Magnetman Opa Magnetman veio logo uma coisa bem desagradável Aqui, minha situação está bem ruim Que bom que o combo que saiu é o melhor combo possível Vamos nessa então Trouxa Espero que a bola de energia dele não destrua o Gator Não, não estou Era só bater nele um pouquinho E depois Tacar ele um Tacar ele um full power aqui Bom Vamos torcer pra que pelo menos o Freeze Man colabore Chato pra caralho Ae, pelo menos ele colaborou Na luta dele colaborou Então a gente pega Liu Bomb Cross Bomb Big Bomb E bem Essa Essa Esse combo É provavelmente o combo mais Esse é um combo extremamente poderoso A gente consegue facilmente Derrotar os Os inimigos mais fortes Com apenas uma tacada Ai, eu tô aqui errado Que merda Bom Desliguei o gelo Pelo menos isso Se é que isso serve como prêmio de consolação Mas enfim Vamos lá É É bom servir como prêmio de consolação Porque a porra da bomba não veio Mano, tá dando Ah não, não veio sim Pelo menos eu o Gator aqui Dá pra brincar um pouco Bem A ideia do Pig Bomb É exatamente Você arremessar uma bomba E causar um dano Na área toda do inimigo E quebrar o Quebrar o piso E deixar Dá pra você fazer muita estratégia Com essa quebra de piso Enfim Conseguimos Ah Ah Lan Essa não Nível de radiação Está perto de 50 mil de novo Não se preocupe Eu apenas me levantei rápido demais Pegue aquele programa Certo Eu consegui Devemos conseguir entrar no próximo quarto agora Na próxima sala agora Isso, vamos lá Topter O que ele quis dizer com isso A radiação vai sobrecarregar o pet Além desse ponto Eu recomendo salvar agora Ou imediatamente depois de sair É Até que enfim A radiação está afetando eletrônicos Porque carai O negócio estava foda E a gente entra na sala Final do jogo Olha pra isso Nunca vi tantos servidores assim Bem-vindo à sala Dos servidores Central Da gospel E olá bicho Parece o Elpis O Cibernético Bizarro Sei lá Estou impressionado que você chegou longe Ficou assim tão longe Você deve ser o líder da gospel Finalmente nos encontramos Sim, Lan Ikari A máfia da rede gospel é o meu projeto Como você sabe quem eu sou Com a rede da gospel Eu sei tudo Toda informação no mundo Em um único monitor Daqui eu posso Incomodar crimes Por todo o globo Pessoas no mundo todo Estão sofrendo por sua causa É o que parece Mas eu não posso realmente Me incomodar com isso Eu apenas dou as ordens Entende? Minhas mãos estão limpas Você já falou com alguma Das suas vítimas? Por que eu iria querer fazer isso? As pessoas são apenas atores Escondendo seus Verdadeiros Eu Meu monitor Escondendo suas Verdadeiras Faças Meu monitor Está Meu monitor aqui é mais honesto Do que todos eles Sim Eu acho que a realidade É muito super valorizada Ela é super valorizada Isso é errado Você está errado Certo ou errado Não importa Eu já tenho super neve E o mundo é meu Que tal, Lan? Por que não se junta a mim? Junte-se a gospel Juntos Mega Man e meu super neve Seriam Imbatíveis Você pode pegar essa oferta E enfiar onde o sol não bate Eu vim aqui parar você E é isso que eu vou fazer Você ousa enfrentar a super neve? Você me decepciona, Lan Você é tão idiota Quanto o resto Se apenas você pudesse ver A glória que é a gospel É você quem está Com a cabeça encheada na terra Mega Man É, não tem nenhum super neve Que vai se meter no meu mundo E se safar Lan Se conecte Se conecte Ô cara É moleque Se conecte Nossa Consigo falar Lan conectar É isso aí Pronto Tá bom Pode apostar Vamos nessa E Último check-in do jogo Quer dizer Último check-in da história Não necessariamente Do jogo Ah sim Antes que alguém me pergunte Onde eu consegui a Big Bomb É na Undernet 4 Eu cheguei a mostrar a entrada dela Cheguei até a entrar Na Undernet 4 Mas não fiz nada Além de chegar lá Aqui temos uns Hand 3 Que bom Eu vou fazer o truque Do Eu vou fazer o truque Da ventania Que por algum motivo Não está funcionando Ah Eu deveria ter colocado Essa bomba um pouquinho Mais pra trás Certeza Mas beleza Tranquilo Essa Time Bomb É ótima também Mas Não é tão eficiente Hã? Eu tinha que ter colocado Um mais pra trás Porque aí ele empurra O vento E empurra a bomba também Pessoal No fim das contas Vocês vieram Roll Pessoal Gutsman O que você está fazendo? Espere Mega Man Algo está errado Você notou o meu trabalho? Eu vejo Eu roubei esses neves patéticos De umas crianças Que invadiam Eu apenas os customizei Um pouco Para atacar o Mega Man Qual o problema? Não consegue Não consegue fazer Seu Mega Man Apagá-los? Você realmente baixa Seu covarde Eu não posso apagá-los Eles são meus amigos Amizade Agora isso é idiota Felizmente Eu não tenho essa falha Roll Apague o Mega Man Sim Eu vou apagar o Mega Man Roll Não sou eu É o Mega Man Você não me reconhece? Essa não Ela não vai parar Mega Man Vamos nessa Quer dizer Eu não sei o que fazer Lan Isso não é bom Eu não posso aguentar Mais disso Vamos ver Essa amizade Agora Eu nem precisei Do meu Super Neve Para te parar No fim das contas Roll O que? Quem é você? Mega Você não consegue Diferenciar A verdadeira eu De uma falsa? Pessoal Roll O que está acontecendo aqui? Parece que eles fizeram Cópias de nós Enquanto nós Entrávamos Me desculpe Mega Man Isso tudo foi culpa nossa Ei Mais importante do que isso É que vocês vieram me ajudar Ainda assim Eu esperava que você pudesse Dizer quando fosse uma Roll falsa Ah Bem Foi mal Bem Faça isso de novo E eu posso muito bem Apagar você E eu mesmo Ah Me dá um tempo Espera Se vocês estão aqui Nós estamos aqui Olá Mail Mail Desculpe 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 o atraso Dex E ai É Alguém tinha que Vir aqui Cuidar de você também Obrigado pessoal Bem O que você acha Da amizade agora? Ha Você acha que Você gosta dos amigos Não é? Então Fique com mais Alguns deles Bro Pessoal O que você acha? Cópias muito boas E Cópias muito boas Não querendo me gabar Mega Man Pode encarar essa? Eu sou um pouco ferido Mas Eu não posso deixar esse cara Ai Essa não Mega Man Está muito avariado Devo atacar Mega Man Eliminação em 5 segundos Executar Protoman Reportando Quem é esse Quem é esse Impostor Que Que está se passando por mim Você Child O Asos Oficiais O que a Força de O que a Força Internacional Está fazendo aqui? A Força Estrangeira Está fazendo aqui? Eles já eram Me fez suar um pouco A camisa também Oh Ele virou um bode Agora Depois desse aí? Child Que alívio Eu não mereço O seu agradecimento Eu tenho uma Dívida a pagar Entendido Está bem por mim Mas Obrigado a si mesmo Pessoal Não abaixe a guarda O que é isso? Não parece bom Qual o problema? Nunca pensei Que vocês chegariam Tão longe Mas vocês estão Muito atrasados A fusão do bug Está concluída Tudo que falta É eu apertar Este botão E Super Neve Irá se ativar Seu nome Base Não Não Ah os oficiais Ouviram falar do Base Eu vejo Child O que é esse base O que é esse base? Um neve invencível Que pode registrar Dados de chips Para usá-los A qualquer hora Ninguém acreditava Que poderia existir Para quem não sabe O base é um chefe opcional Do Mega Man Battle Network 1 Mas para chegar até ele É um rolê Por isso que eu nem Tentei fazer É muito difícil Meu projeto do base Da gospel Eu não apenas Criei E eu agora Sou capaz De reproduzir Um número Ilimitado Deles Dominarei a rede Instantaneamente Com o exército Deles Então toda a força Militar e dinheiro Serão meus Eu serei o rei Do mundo Então meu projeto Do base Terá sido Bem sucedido Nunca deixaremos Isso acontecer Megaman Certo Neve Invencível Mesmo que eu não possa vencer Eu não vou perder Eu estou pronto Acha que eu vou te deixar Ser apagado? Sem chance Seremos nós A apagar algo aqui É isso aí Parece que a fusão Do bug Deixa as coisas Mes bugadas Bem Temos que continuar Andando nesse Grande círculo Infinito E é isso aí Ah eu estou sem Um combo legal Eu não estou a fim Nem de enfrentar Esses ratos malditos Mano E é legal Que é o Ratch V2 Que tem aqui Imagina o V3 Como é que seria Bem Estamos à porta Do desgraçado Do boss Então vamos lá Lan Eu sei Finalmente estamos aqui Enfrentando Super neve e base Agora base Comece O projeto De dominação Do mundo Você pode Iniciar Apagando Neve Na sua frente Com prazer Nossa Batalha é o meu forte Forte Também é o nome Dele na versão Japonesa Só para deixar Avisado Eles puseram Um pequeno Trocadilho Aqui Bem Aqui vamos nós De novo Mega Man Pronto Quando você estiver E bom Vamos para o que seria Um dos chefes Mais fáceis De todo esse jogo Pronto Já está com HP suficiente Para ele ser morto Por um gator E eu por acaso Consegui um Pronto Acabou É isso galera Primeira luta Concluída Com sucesso Tá Tá bom Eu estou usando Um combo Extremamente forte E isso Deixa as coisas Muito mais fáceis Mas ninguém se importa Não é verdade Quero dizer Tá no jogo É para usar E quem discorda Disso Pode tomar no cu Que deselegante Droga Parece que a fusão De bug Estava incompleta Não não Ela simplesmente Bugou Cara De novo Essa piada E saca só Quem nós estamos Vendo aqui Quem era o chefe Da gospel Aquele moleque No avião Parece que eu estava Certo Apesar de tanto tempo Sem jogar Eu ainda consigo Lembrar de algumas coisas Se bem que é meio Óbvio na verdade Se você parar para pensar Um moleque Que não fala Absolutamente nada Dentro de um avião Que está sendo Atacado pela gospel Hum E a gente nunca mais Esse personagem É um tanto Quanto evidente Mas de um jeito De outro A energia A força do servidor Não deve ter sido Bastante O que Você Mas você é apenas Uma criança O que aconteceu Com o meu Cybertrage Ei Eu apaguei Sua super neve Ou seja lá O que fosse aquilo Então por que Você não para Apenas Fim de jogo Você acha Que você É tão fodão Que pode Simplesmente Fazer graça Na minha cara Também Do que você Está falando Eu não estou Fazendo graça Com a sua cara Você não pode Me enganar Eu sei como é Bem Eu simplesmente Não tinha Energia o bastante No servidor Não miss Contência do servidor A 5% É Eu estou Tendo arrepios Eu estou sentindo Estática por todo o corpo Eu também Essa não A radiação está Acima de 50 vezes normal Ei você Pare com isso Não aumente Nem mais um pouco A energia do servidor Você não pode Me dizer o que fazer Ninguém pode Eu estou te dizendo Você vai se ferir Fique quieto Por que Por que você Não entende Pessoal Childe Saia daqui Vocês vão morrer Sem seus trajes Lan está certo Sem chance E conta você Lan Você está em perigo Também E eu não vou Sem você Eu vou lutar Também Não É muito perigoso É exatamente por isso Que eu não posso Te deixar pra trás Meio o Lan está certo Temos que confiar nele Nessa daqui Confiar no Lan Eu vou ficar bem Alcanço vocês depois Eu prometo Sério Você promete É Ok Ok Lan Eu vou confiar no meu coração Eu estou confiando no meu coração Ou você Deixa comigo E eu devolverei a você Promessa Rara que com isso Vocês dois Estão me deixando vermelha Certo pessoal Vamos sumir daqui Pelo seu bem Eu espero que você saiba O que você está fazendo Pronto ou não Aqui vou eu Potência servidora 120 Mais Eu preciso de mais Por que você quer tanto Dominar o mundo Porque eu odeio tudo E eu estou cheio de Ser maltratado Potência 150% O que você Ai O que está acontecendo A radiação está 100 vezes 100 mil vezes do normal Sua traje não vai aguentar O que você E os pés não se mexem Potência 200 Prepare-se para enfrentar O verdadeiro base Com certeza a luta vai ser Um choque Lan você está bem Lan Eu ainda consigo mexer minhas mãos Então eu posso usar meu patch Eu consegui Esse é o verdadeiro base Base Apague-o E não bagunce tudo Dessa vez Quem machuca o Lan Desse jeito E sai E sai impune Vez qual o problema Ih rapaz Então essa é a sua verdadeira aparência Nada mal Agora Acabe com eles Era para ser um cachorro Ou um leão Essa porra Ou um misto dos dois E agora Essa é uma ordem Você não me ouviu Lan Negamã Estão me escutando De alguma forma Com toda a radiação E interferência Eles estão Faz só o sentido do mundo Eu acabo de descobrir Que há uma falha Uma falha Uma grande falha No plano de desenvolvimento Do super neve E da gospel Você não consegue fazer um super neve Por fusão de bugs O que você ganha O que você consegue É um Super organismo Multi bug Vai o Lan está Fique quieto Negamã Vai Então você quer dizer Que isso não é o verdadeiro Esse não é realmente o base Que O organismo multi bug Já foi criado Se essa coisa Se essa coisa for solta Ela vai cobrir a rede de vírus Então serão os vírus A dominar o mundo Não é gospel Lan Você e Megamã Tem que apagar esse organismo Vai Deixa comigo Lan Qual o problema Ele está ferido É Não é nada Até mais Eu vou desligar Nós temos que fazer isso Megamã E não temos por que Preocupar o papai Ok Lan Potência do servidor Aumentando sozinha Quatrocentos Seiscentos Eu Eu não fiz nada Se isso continuar Se isso continuar Por mais tempo Nada que seja humano Tem uma chance Lan Por favor Me escute Por favor Lan Quem está aí Essa Essa voz é tão familiar Meu irmão Hub é você Você consegue me ouvir Sou eu Lan Seu irmão É difícil de escutar Está tão escuro Onde eu estou Você apagou Quando foi pego Na onda de radiação Ah eu Espere Se eu estiver preso Desse jeito Eu não consigo te operar Me desculpe Você tem que tentar Se eu fosse o Se eu fosse o seu irmão É você tem que tentar Se eu fosse o seu irmão Mas eu não sou Eu sou o Megamã E eu preciso de você Lan Hub mas como O que eu posso fazer Ok Lan Me escute E eu vou colocar Eu vou colocar o meu programa De coração Em sincronia Com você Não importa se você Não pode usar Seus braços Ou seu pet Você vai poder me operar Com seu coração Meu coração Será que eu posso Realmente fazer isso? Depois que o computador Controla o clima Eu não duvido de mais nada E não Eu não vou superar isso Aquilo não fez sentido E bem Se vocês se lembram Do final do primeiro Battle Network Meio que Isso já aconteceu Então ok Pode apostar Lembra? Já fomos a mesma pessoa Uma vez Então fomos irmãos E mais do que isso Amigos Ok Eu vou tentar Vamos pegar aquele Organismo multibug E a gospel E a gospel também Ai Vamos lá Mega Man Está escutando? Alto e claro Tá Começou uma bosta Mas dá pra Mas dá pra ganhar de boa Não é a primeira vez Eu fiz umas 15 ou 20 runs Contra esse desgraçado Então Não pensem que eu não sou Mais do que Preparado pra enfrentar Esse arrombado Bem Ele já está com Já está na casa Os 1800 E vieram algumas bombas Aqui que eu posso usar Wind Fan Gateman E meu É isso Não pensa que eu vou Pegar leve Eu não vou mesmo Só que eu tenho que tomar Muito cuidado Porque O O Gator Não Aí beleza O Gator Ele não Consegue Reduzir o Peraí Vamos acertar aqui Ai ai Idiota Isto O Gator Ele não consegue Atravessar É Algumas Ele não consegue acertar O gospel Quando a boca dele está aberta Quando a boca dele está fechada Aliás Gospel É o nome Japonês Para o Tribble Tribble É o Cachorro Do Qual o nome dele? Do Do Base Que na versão japonesa Chama forte Só pra lembrar Bem A missão está Cumprida E eu realmente Gostaria de ter feito Um save state Antes Para mostrar Algumas variações Mas se vocês quiserem Eu mostro isso Em algum outro momento Só lembrem-se que Esses blocos de lixo Não podem estar Na sua frente Quando vocês usarem Um ataque Vejam Se tivesse um bloco De lixo ali Já era De um jeito ou de outro Esse é o gospel Galera Essa foi a luta Do gospel Foi patética Se eu tivesse usado Ultra Bomb Eu teria causado Dano nele mesmo Com a boca fechada É a única parte Mais ou menos difícil Do boss Exatamente essa Você conseguir acertar Quando ele está Com a boca fechada Por conta da resistência dele Meu Não tem graça Com esse combo Não tem graça É mais divertido Você pegar um folder Todo de canon E life sword E tentar matar ele Claro Como eu estou com o Alex Style Que na minha opinião É o estilo mais eficiente Mais foda Desse jogo Ele não é o mais forte O mais forte É o fire gun Mas o mais eficiente Na minha opinião Que eu acho Que qualquer jogador Tem que tentar conseguir De toda forma É o Elec Porque o Elec Guts Dá paralisia E a paralisia Pode impedir O ataque mais perigoso Do gospel Eu vou tentar mostrar ele Eu vou tentar mostrar Esse ataque Mas é o ataque mais Filho da puta De todo jogo Sem zoeira E o bom é claro Que o jogo cura O Mega Man Antes da batalha final Porque senão Seria sim Uma luta perigosíssima Principalmente Se você não tiver Um folder decente E for enfrentar O base Pode te matar sim A única garantia Que a gente tem É justamente O Zap Ring Do Elec Guts E tem que ser Elec Guts Porque senão Você perde a carga Toda vez que você É atingido por um ataque De um jeito ou de outro Luta muito fácil Lutano Consegue me escutar Mega Man Está acordado Não não Está apagadão ainda Eu acho que sim Nós conseguimos Pode apostar A gospel já era Olha Os servidores pararam Completamente Tem razão E a mesa Explodiu Detalhe A mesa sumiu A mesa que estava aqui Não tem um pedaço De computador Em lugar nenhum Ela foi vaporizada Para o ciberespaço Genial Genial Foi tudo assim Lógica para que Mega Man Mega Man é assim Maravilha Espere Ei Vocês sabem Alô Conseguem me ouvir Ele não parece muito bem Ele ficou mais tempo Nesse campo eletromagnético Tem algo no chão Perto dele Um livro Eu vou ver Um velho diário Com uma página De jornal Presa dentro Esse é um artigo Sobre aquela queda De avião Há 5 anos atrás Isso Teve um bug No Havia um vírus No computador do avião Esteve nas notícias Como o maior crime Cibernético Já realizado Então O que isso tem a ver com ele Vamos ler o artigo Descobriram muitas coisas Naquele diário Como os pais Do garoto morreram Depois da queda Na queda E como ele viveu Com Familiares cruéis Como a fortuna De seus pais Trouxeram a ele Pouca alegria E como ele havia Crescido E perdido a confiança Em todos Exceto ele mesmo E mais Do que qualquer outra coisa Consolitar ele era Oxalã Por que eu me sinto Tão triste agora Eu também Esses computadores Eram a única coisa Que nunca o haviam traído Eles usavam Para Bancar um adulto Fazendo amigos Na rede E os Unindo Para formar A gospel Tudo Tudo para Devolver ao mundo real Tudo para Retribuir ao mundo real Que eu havia tratado Daquele jeito Que eu havia Esquecido Oh você está vivo Eu estou acabado Faça o que tem que fazer Comigo Faça o que quiser Comigo Não tem razão Para eu viver Não mais Vamos lá Todos tem uma razão Para viver Não eu Eu odeio esse mundo Eu quero morrer Sem chance É claro que você vai ser punido Pelos seus crimes Vê Todos me odeiam Mas O que Depois que pagar Pelo que fez Prometo Serei seu primeiro amigo E finalmente O mundo estava em paz De novo Gospel foi Desfeita E não havia mais medo De crimes na rede O garoto foi preso E interrogado Sobre suas atividades Mas eu contei ao papai Sobre o que nós vimos No diário Então acho que eles Pegaram leve com ele Um pouco Quanto a nós Bem Ei Lan Qual o problema Vamos lá Lan temos que correr Certo Ok Já estou indo E essa cena é um pouco longa Então se o vídeo ficar com 40 minutos ou mais Eu não vou cortar Vamos acabar aqui mesmo Hoje Ei Trouxe os gravetos Mas eu sei se atrasar É isso atrasado Você tem que seguir minhas ordens Na hora que eu azedo Não é o seu problema Eu trouxe isso daqui pra você Bem Eu acho que é por sua causa Que nós podemos acampar de novo Obrigado Lan Ok Isso não foi tudo graças a mim Quer dizer Todos ajudaram Lan Você é um baita Ai De novo não Cara Ei Lan Você ainda não veio aqui Anda logo Ok Espera um segundo Lan virou capacho Agora Que merda é essa Está indo bem Você está pegando todo tipo de peixe Eu vou te ensinar Como fazer isso Senhor Hixby Quer tentar? Bem Por que não? Ops Foi mal Eu tenho que Ver logo Ai Até mais Hixby Rapaz Parece que ele não é só um desequilibrado Em termos de personalidade Não é? Lá onde você estava? Bem Eu vou te perdoar Já que você trouxe muito peixe Então agora você pode observar A minha fabulosa habilidade de cozinhar Eu sou muito boa nisso Essa não Lan Eu esqueci a faca de corte de novo Que? Você está falando sério? Você é bem pequeno Então tenha cuidado cozinhando esse peixe Ei Eu não sou uma criança Ah Seu Por isso que a Yai Está nesse jogo Por isso que a Yai É uma garota tão pequena Porque bem A Yai pulou acho que duas séries E os personagens tem 10, 11 anos Então ela ter 8 não é tão anormal O que foi Lan? Ah uma faca de corte Certo Certo Mas já faz um longo tempo Desde que seu pai veio Compar junto com a gente Ah Eu estive muito ocupado Desculpa Ah está tudo bem Além do mais Se alguém entende Quão duro o seu trabalho É Obrigado querida Pai Desculpe Lan Obrigado E muito obrigado também Fala Agora que a gente está livre Vamos brincar Certo Lan Você Lan Vem logo Minha nossa Melhor você ir Melhor você ir logo Não deve deixar uma garota esperando Tudo bem Tudo bem Ele não vai Ele não vai fazer o mesmo que Ele não vai Fazer o mesmo que você Sério? Sério Ai Ai cara Eu estou ficando Todo vermelho E ele nem está Com fire guts Vamos lá Quando você apareceu Aqui assombração Está atrasado Ah Lan Já consegui uma faca do Childe Obrigada Childe Claro Qualquer coisa para você Que Mail O que você quer dizer com isso? Você se atrasou O Childe por outro lado É muito gentil Mas sua faca também é importante Qual usar? Qual delas usar? O que você Que seja Mulheres Não dá para viver com elas Impossível viver sem elas Certo? Como diabos eu sei? Como diabos eu saberia? Não já começa Não é melhor nem começar Lan Childe Os dois estão me atrapalhando Ai cara Um meito constrangedor Childe O que? Eu me odeio por dizer isso Mas Você realmente me ajudou Dessa vez Obrigado Eu queria dizer Que você não vale A minha atenção Mas Você está me forçando A reconhecê-lo Como meu rival De várias formas Eu não sei quanto a isso Mas Seu rival? Certo Eu não vou perder para você Eu não vou perder para você Nem o Mega Man Certo Eu não vou perder para o Proton Man também Eu apenas sigo as ordens do Childe De qualquer forma Vaza Eu não tenho tempo para conversar Com o Foraster Certo que seja Mas Antes disso Até mais Não E a gente Ele saiu andando Ele foi para as pedras Mas ele Ninguém viu ele What? Caralho O maluco teletransporta Ele tem super poderes Está entendendo bem? Por que você está sozinho, pai? Não me diga Até que eu trabalho outra vez Ah, bem É sobre ele O que foi? Bem Parece que Havia alguém Trabalhando nos bastidores O que você quer dizer? Bem Parece que alguém Pode ter estado Pode ter estado manipulando Toda vez que ele acessou a rede Alguém estava trabalhando E seu subconsciente Ele acreditava Ter criado o Gospel E o Projeto Base Mas há uma grande chance De que foi por conta da Instigação de outra pessoa Entendo A paz retornou Mas o trabalho do seu pai Está longe de acabar Ah, bem Se eu acontecer de novo Estaremos prontos Certo Mas sabendo que não foi Culpa dele Meio que ajuda É, isso é verdade A comida está quase pronta Pai Lã, cadê você? Melhor não deixá-las esperando Elas vão ficar irritadas É, vamos lá Transição desnecessária Mas ok Um brinde E vamos comer Isso é ótimo Podemos acampar à vontade Certo? Nossa Desnecessário, Lã Desculpem É, eu sou atrasada Eu estava me preparando Para o início do novo semestre amanhã Todos já acabaram o dever de casa Oh não Oh não É Oh não Mega Man O dever de casa É Tanta coisa aconteceu Que eu também Lã, não me diga Ah, essa não Tem fogo saindo do forno Essa não Espera um minuto É claro que tem fogo saindo do forno Viu, Lã Você não fez o dever de casa Desculpe Mas eu não tenho tempo agora Mega Man Ok, Lã Ah, ele vai usar o forno Para fazer o A lição de casa Bem Pelo menos podemos dizer Que ela vai sair Quentinha do forno Ai, caralho Encerrando com uma piada ruim Um ótimo jeito de dizer Errar esse let's play Que já foi cheio delas Quer dizer Foi então Eu acho que teve até mais Do que no primeiro Mas enfim Eita, porra Vocês viram aquele net neve Passando ali na direita Totalmente diferente Que bizarro E o Dex tirou um chip ruim Claro Essa cena é muito boa também Cara Ai, caramba Meu, o final desse jogo É ser bem divertido Ali, de novo Aquele net neve estranho Cara Será que é algum modelo não usado? Agora fiquei curioso Para saber De um jeito ou de outro Terminamos o Mega Man Battle Network 2 Minha Nossa Senhora Que jogo longo da porra Foram 34 episódios Bem mais do que o primeiro Foram só 22 Nós temos 12 episódios a mais E, cara Tem que dizer Esse jogo é bem melhor que o primeiro Ele é bem mais elaborado Tem muito mais estratégias Conseguir os chips É muito mais fácil Isso está me dando um pouco de medo Mas ok E, cara Quer dizer, é claro O fato de conseguir chips Me ajudou demais Porque aí eu conseguia Eu consegui fazer muito mais coisa Nesse jogo Consegui fazer muito mais combos Eu conseguia vencer Muitas batalhas com mais facilidade Agora eu posso até brincar Na Undernet um pouco Enquanto que no primeiro Não é bem mais difícil Consegui isso Mas, enfim Tem que dizer Cara, esse jogo é muito bom Eu joguei foi o primeiro Battle Network Que eu consegui zerar Porque eu O 2 O 1 Eu nunca tinha conseguido Até fazer essa série E, é claro O gospel Foi, assim Uma luta Absurda De fácil Mas a primeira vez Eu não tenho boas lembranças Eu não tenho boas lembranças De muitos chefes Esse jogo Mas, ainda assim Cara Esse jogo é fenomenal Cara, esse jogo é fenomenal A série Battle Network É muito Ela é muito elogiada Temos aí de novo O molequinho Que a gente chutou a bunda No final Mas, enfim É isso aí, galera Eu acho que Com isso A gente encerra o jogo Encerramos com chave de ouro O próximo let's play É o Battle Network 3 Eu só não sei se eu vou começar E Eita, caralho WWW Olha isso Insolentes Enfrentem meu julgamento O ataque mais forte é do Battle Network Ainda tem outro Tem outro porcaria por aqui Outro fracote por aqui Aquele humano fracote podre Manipular pirralhos Como se eu realmente me importasse Manipular pirralhos Manipular pirralhos Como se eu me importasse Mas fazer cópias minhas Isso Eu não posso permitir Humanos Criaturas inúteis Criaturas imprestáveis Um dia eles enfrentarão Meu julgamento Puta que pariu Que final Foda Isso É foda Porque o Base Ele é um chefe opcional Do Battle Network 1 E tá aí um W3 W7 W não sei o que E eu não sei se isso tem alguma coisa a ver É um W3 WWW Será que tem alguma coisa a ver? Como o Base é um chefe opcional Mas não tem muita história por trás dele Pelo menos que eu tenha visto Não sei Talvez a gente veja algo Parece que o Battle Network 3 Tem um pós-créditos Que é canônico Então eu teria que dar uma olhada Um deles Eu não sei Eu vou dar uma olhadinha Eu vou ver se depois Eu tomo vergonha E tento fazer O Tron O Tron Pós-créditos Do Battle Network 1 Mas ainda assim Eu não vou lançar O Battle Network 3 Essa semana Porque Bom Eu tô devendo um vídeo Que o Decor Me pediu pra fazer Então eu vou fazer depois Eu talvez lance Na sexta No lugar do Battle Network 3 Ou eu lance o Battle Network 3 E whatever Não sei ainda Eu sei que Por enquanto É isso aí Vamos encerrar esse episódio Por aqui Que já deu tempo Muito obrigado Por apoio galera Valeu mesmo Obrigado a todos Que acompanharam E a gente se vê Na próxima Até lá Um grande abraço A todos vocês Melhor pra vocês na vida Valeu Falou Se cuidem E até a próxima Fui